Hoje já não sinto o que sentia Porque já não tenho amor pra cá O meu coração sofreu demais Eu daria tudo pra ficar Eu sei que pra ti já nada sou Mas não te vou mais procurar Eu sei que pra ti já nada sou Mas não te vou mais procurar Já não sou nada pra ti Fiquei aqui triste e sozinho Foste embora e eu fiquei Tu procuraste outro caminho Já não sou nada pra ti Fiquei só na solidão Podes querer que nunca mais Vou viver esta paixão Hoje já não sinto o que sentia Porque já não tenho amor pra cá O meu coração sofreu demais Eu daria tudo pra ficar Eu sei que pra ti já nada sou Mas não te vou mais procurar Eu sei que pra ti já nada sou Mas não te vou mais procurar Já não te vou mais procurar Eu sei que pra ti Fiquei aqui triste e sozinho Eu sei que pra ti Fiquei aqui triste e sozinho Na solidão Na solidão Podes querer que nunca mais Vou viver esta paixão Eu sei que pra ti já nada sou Eu sei que pra ti já nada sou Eu sei que pra ti